Oi pessoal, hoje no quadro Para Entender, vamos falar um pouquinho da obra Niquete, uma história de poligamia. É uma obra escrita por uma autora moçambicana, a Paulina Kiziani, que vai falar sobre o sistema cultural no qual a mulher está inserida na África. Então nós vamos ter algumas cenas, por exemplo, em que nós achamos muito longe do nosso dia a dia, que não pertence à nossa esfera cultural, principalmente no tocante, a poligamia. A poligamia é uma das semáticas que vai ser enfocada, que é uma tradição em Moçambique. Dentro dessa obra, a Paulina faz um percurso de uma mulher inserida no pós-guerra de Moçambique. Então nós vamos ter a Rami, a personagem principal, que vai tecer muitas reflexões. É um livro de introspecção psicológica, em que a personagem pensa, ela raciocina bastante, sobre a situação dessa mulher inserida dentro de um panorama pós-guerra. A personagem Rami, então, ela vai tecer reflexões a respeito de um episódio. Isso tudo começa quando ela está passeando com o filho e ela vê o marido Tony beijando outra mulher do outro lado da rua. Então ela não desconhecia, embora fosse permitido, ela não sabia das outras famílias desse marido. E a partir daí, desse encontro quase que casual, dela vendo o marido com outra, é que ela vai nos levar a fazer essa reflexão de quanta submissão essa mulher que mora, a mulher ainda que mora na África, em Moçambique, ela sofre o seu papel social relegado à função de mãe e de esposa. Então nós podemos dizer que a Paulina Kiziani, ela escreve uma literatura voltada aos direitos da mulher, à igualdade de direitos. Então nós podemos enquadrar numa escrita de autoria feminina feminista, porque ela vai fazer reflexões sobre essas igualdades de direito que a mulher deveria ter, e ainda não tem em muitas regiões da África. A leitura é bastante densa, principalmente porque há muita introspecção psicológica, há muito questionamento acerca desse papel da mulher, que além de estar dentro de uma sociedade extremamente patriarcal, ainda colhe frutos de uma pós-guerra que havia ocorrido em Moçambique. Leia, porque você não vai se arrepender. Até a próxima!